E aí galerinha, aqui eu falo aqui, é o Kotorohito, eu queria fazer um vídeo pra vocês, eu vou trazer esse jogo aqui, que me parece ser interessante, primeiro contato com o jogo, lembrando aí, vou deixar todas as informações na descrição, como sempre, os desenvolvedores, o estúdio, da lançamento, entre outros, vamos lá. Ok, é um jogo baseado em cartas, né? Ok, poder, vida, subir de nível, o jogo está todo dublado, tá galerinha, então, já sofra de boa. Ué, quem é você mesmo? Ok. Nexus, Nexus do inimigo, hum, beleza, sua ação. Vou confirmar o ataque. Está bloqueado. Eu sei que já estou perdendo aqui, né? Ok. Aham, mais um inimigo derrotado. Espera aí, não era pra eu ter perdido, eu nunca perco. Ok. Vou passar o turno. Encerra a rodada. Tá, vai para isso para atacar. Beleza. Nova recruta se apresentando. Prepare-se, atacaremos em breve. Eu tô pronta. Avante, por Demacia! Atacar? A justiça sempre triunfa! A justiça sempre triunfa! Passa a rodada. Vai fazer o quê? Me matar, que fofura! Seguidores, é um jogo do LoL também, tá? Como se fosse um spin-off, né? Beleza. Subi de nível. Sobra o caminho. Tá, seu Nexus. Tem cinco vidas. Fique atrás de Braum. Ok. Vou firmar bloqueio. Bom trabalho! Ah, foi um belo bloqueio. Ah, isso me lembra de quando carreguei o Nux pelas montanhas feia e farmos. Era uma noite tão fria que congelava qualquer bigode. E? Depois, a tempestade parou e o fazendeiro disse Não! Obrigado você! Quer dizer... Mastering! Ok. Sobreviva uma rodada sem deixar um Thor morrer. Bom, pra quem é caramelizado com o jogo de cartas... Fique atrás de Braum! Vai ser de boa. Como eu não jogo muitos estilos assim... Mas achei interessante trazer pra vocês, né? Passa... Passa... Próxima será melhor! Não se preocupe, camarada. Vamos tentar de novo. De novo, não se preocupe... Depois, a tempestade parou e o fazendeiro disse... Não! Obrigado você! Beleza. Tá, vamos... É, vai ser meio difícil, né? Você está a salvo, Combral. É claro que ainda somos amigos. Não se preocupe, camarada. Vamos tentar de novo. Tá, então vou ter que colocar com... Sangue maior. Depois. Bom, tá no tutorial, né, galerinha? Então, faz parte aqui. E a gente joga isso aqui contra os outros oponentes, né? Então, provavelmente vai ser extremamente difícil, né? Aqui atrás de Braum. Passaram por mim. Ah, que baita força! Lutar abre o apetite! Você aceita, Boritos? Ok. Revisamento. Tá, a gente tem um de mana. Tá, custo de mana. Ok, poder de ataque Ganhando, mano Hum, como é bom esticar as pernas Sua ação Ah, eu tenho que jogar Ok, então a gente tem que clicar nessa espada aqui para fazer um ataque E interna rodada O que é isso? É tecnologia, Horace Não avancem, minhas criações Tá, bloquear com a aranha Confio, bloqueio É, tem uma mana resistente Você vai ver, tenho um novo modelo para testar Acho que já passou da hora de acabar com isso Ah, eu não sei falar esse nome Muito difícil Ah Aqui para atacar Não tenho mana suficiente Ah, legal Solução interessante Adicionado à lista de problemas Passar Passar Ah Ah Tá, então só quando eu tiver simbolismo de ataque eu posso atacar Passar Passar de novo Ou criar Dá para criar? Não, dá para criar A CIDADE NO BRASIL 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 Os jogos vão ter que jogar na estratégia, né? Vamos iluminá-los! Mano e feitiço! Como a escuridão! Um final na batalha! Eu acho que vou perder, né? Não estou dando ainda! Manda sombra! Não tem mana suficiente! Deixa eu ver se eu entendi! Então essa parte, esses números aqui em cima, é o gasto de mana! 8 de mana, 3 de mana, 2 de mana! Beleza! O vida, né? A gente tem a vida e tem poder de ataque! Então não podemos deixar destruir o Nex, né? E... Dominar a ação do cara! Meu baralho eu consigo ver? Não, né? Não! Realização de bloqueio! Essa é a minha escolha! Não posso bloquear! Ah! Ah... Barreira prismática! Ah... Beleza! Coloquei uma barreira. E os inimigos! Hmm? Não tem mana? Minha ação. Nunca desista do que você acredita. Para... Tem ação decisiva. Hmm... Hmm... Eu vou escrever minha própria história! Conta comigo! De rodada. Passa o ataque para ele. Então, como eu vou defender aqui? Eu não vou recuar! Ah! Ação decisiva! Golpe Radiante! Não posso! Bloqueei! Ahn... Ação! Tem tempo de ataque para se defender! Força na graça! Beleza na espada! Eu não entendi meu inimigo! Eu não entendi meu inimigo! Novamente! Tem que encerrar a rodada! Não! Não! Agora é minha vez de atacar! Uma batalha de verdade! A seu serviço! Então vamos... Posso jogar mais unidade? Posso. Ainda não acabou? Vamos fazer a liga. Comprei aqui. Estou na linha lamina? Não posso bloquear Não posso Serra a rodada Primeiro ia atacar, né? A melhor tática é nunca desistir Beleza Opa, ganhei uma carta Bota de jogo de tablo Ok Vamos pegar as coisas legais Dizem por aí que você tá sem ideias, criança Sem criatividade, ultrapassada Não, mamina, não Não ficou sabendo daquela fábrica Que saiu fazendo uns robôs muito loucos Todo mundo sabe dessa história Bom, e se a gente der uma passadinha lá pra Botar mais fogo no parquinho, né? Olha, até que não é má ideia Vocês são os melhores Ok Já, já Hum Tá Justi pouco Tá, justi pouco Nox Decorado nem medo Não Oh, mudou aqui, hein? O poder do inimigo Tá, mão inicial Desculpa as cartas Eu acho que está. Tá, nós temos um primana suficiente. Minha ação, um primana. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Passar. Bloquear. Não sei bem, não tem nada. É claro que eu estou pronto. Tá, então a gente vai fazer tudo que a gente aprendeu lá. Tudo que a gente pôde pegar no tutorial, vou tentar pegar aqui. É, tem dois ataques ali. Mas o foda é que eu não tenho mana, né? Não tem nada. Nossa, ainda não tem. Tá, vamos colocar ela. Só você e eu que estamos. Tá, para quem já joga LOL deve saber muito bem como funciona cada personagem, cada coisa. Mas aqui tem especificações pelas cartas, né? Só não é muito, só não tem muita coisa, muita informação, né? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Já estava assim quando eu cheguei. Ah, o bloqueio então não gasta nada. Ah, o bloqueio então não gasta nada. Tá, passo a mea ação. Tá, vamos... Ahm. Você é uma peneira. Tá. Anis. Hum. Exigida na unidade. Tá. Beleza. Não se cria arte sem uma fasquinha. Vamos colocar mais um. Deixa comigo. Uh. Ah. Não entendi essa carta não, é? Você quer? Deixa que eu solto! Regras são feitas para serem quebradas. Igual prédios ou pessoas. Tá bloqueio. Eu não fiz nada. Estou bem. Para. Estou tentando acertar você. Já estava assim quando eu cheguei. Você não é um dos nossos. Queima, vai! Queima! Estou tentando acertar você. Queima! Funciona! Quase! Esquece que eu tô aqui! É agora! É então! O jogo não passa! Não! Ah... Você quer tanque? Você quer fogo? QUÊ? Tá, bloqueio agora. Eu não fiz nada! Não fui eu! Deu ruim! Não deu ruim! Tá! Ah... Deu ruim! Metal Crâneos! Vou só colocar isso aqui. Tomara que desce. Ele começa as batalhas. Hum... Não tem nada! Vimos! Ouro! As cartas que eu tenho... Ahn... Isso é para quê? Aqui tem uma trilha de coisas até chegar aqui. O que mais que o jogo tem oferecido? Nada aqui, pode jogar com os amigos, né? Ahn... Tá, esse aqui é um momento... interface de clique... vídeo... não tem muita coisa... áudio... camas de terceiros... só, não tem muita coisa... então galerinha, um vídeozinho rápido... só mais pra mostrar a vocês mesmo esse jogo... achei diferente... e... recebi um novo poder... treino de campo... isso aqui é interessante... ok... o poder do inimigo... então galerinha, um vídeozinho rápido... só mesmo pra mostrar esse jogo pra vocês... é... espero que vocês tenham gostado ou não... deixem aí no comentário... pra você me receber nas notificações... um tapa no like... isso ajuda muito... a divulgar o canal... e... é isso aí galerinha... eu quero ver que eu queria... saindo aqui... falau... até mais... foi... tripod... ó... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É claro que eu tô pronto. Tchau, tchau.